Equipa futebol feito Tatoly recolha pontos todo e a Copa BNC-TL e Tinané. Equipa Rua atua jogo nebe fura que é jogo, né? Tatoly, hãnês a equipa nebe forte e é jogo, né? Hã vontade de macaz atua recolha pontos e é jogo, né? E a jogo primeira parte, equipa Tatoly hãlho queiras pressão da equipa DIT, mas que hã pressão nebe macaz e a área DIT, mas bãe lá matem jogador DIT hã de fogo contra-ataca da equipa Tatoly. E a primeira parte, equipa Rua brigada empata dois a dois. Hã fã descansa minuto balo, tamo faleba jogo segunda parte, equipa Rua continua fã pressão bã malu. Lihúzse serviço hamutu que Tatoly consegue aumenta tão golo ida, hã, né? Equipa Tatoly lidera jogo, hã golo três a dois, todo jogo segunda parte remata. Hã resulta, né? Equipa Tatoly hãgat ba meia final contra a equipa BNU. Hã resulta, né? Equipa Tatoly hãgat ba meia final contra a equipa BNU, ia copa BNC-teli tinang, né? Equipa Cobertura, GMN.